Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como eu prometi, eu disse, né? A gente tá indo no mercado agora. É, coloca lá na bolsa. E eu tô aqui ajeitando a bolsa de Eduardo, tô levando uma... Como é que eu posso dizer? Mantimentos. Lá ele tá ajeitando a bolsa, porque a gente não consegue passar menos de uma hora, uma hora e meia dentro do mercado. Eu não consigo, gente, fazer feira em menos tempo. Então, eu vou levar algumas coisas pra ele se envolver lá. E vou baixar aqui no telefone também alguns negócios na Netflix. E sim, bora pro mercado. Hoje eu não vou falar demais. Bora pro mercado. E sim, bora pro mercado. Minha gente, nós acabamos de sair de lá do mercado. Ai, né? Foi pauleira. Foi pauleira. Agora a gente tá indo pra casa. Olha o Dudu lá atrás. Fala oi, Dudu. Oi. E é aquilo mesmo que eu falei pra vocês, gente. É no mínimo duas horas, uma hora e quarenta, por aí dentro do mercado. Eu não consigo fazer feira em menos que isso. Eu não consigo. Não sei por que não dá. Eu não sei. Eu peguei o costume de ficar olhando coisinha por coisinha. Coisinha aí, sabe? Eu, na verdade, nem gosto de fazer lista. Eu vou pelo instinto. Porque como eu sei as coisas que tem ali em casa, né? O clube já acabou e tal. Eu vou, tipo, isso aqui não tem. Aí, quando eu sei que em algum outro lugar tá mais barato. Não, isso aqui tá mais barato lá. Mas é isso, tá? A gente saiu de lá. Agora são onze e meia já. Eu perdi o horário de buscar Gabriel na escola. Só que como ele estuda lá com minha mãe, eu acredito que ela levou ele pra casa. Eu vou passar lá agora pra pegar ele. Tá? Quando eu chegar lá em casa, eu falo de novo com vocês. Porque aqui tá complicado. Eu tô sem tripé, sem negócio de segurar aqui. Então tá ruim gravar. Vendo cá. Tá? Daqui a pouco eu volto. Chegamos, minha gente. Nossa, cansei. O mercado tava cheio. Mas também hoje é dia três, eu acho. Hoje é dia três. Tava lotadão, lotado. A parte do hortifruti não tinha praticamente nada. Eu vou ter que voltar de lá. Lá novamente. E o que acontece? A bagunça toda, que vocês sabem que com certeza vocês já sabem que uma hora dessa a minha casa tá bagunçada, né? E está bagunçada. Então essa bagunça toda vai ficar pra de noite. Então eu vou estender este vlog para a noite. Porque a gente vai arrumar essa bagunça aqui, colega. Tá? Mostrar aqui. Olha lá as feiras, as compras estão ali. É a mesma coisa de sempre, gente. Vocês já sabem. Tudo que a gente compra, tudo que a gente come aqui. Tá tudo aqui. Produto de limpeza. Não comprei nada de mais diferente dessa vez. Não comprei. Nada de diferente. Só a mesma besteira que os meninos comem. Só... Ai, resumindo. É tudo pra alimentar aqueles dois ali, ó. Que é só pra isso. Vocês sabem que é só pra isso que a gente compra comida aqui. E minha cozinha tá dessa forma, dessa maneira. E ela vai ficar. Ela vai ficar dessa forma porque já são meio-dia e dez. E eu tenho que sair pelo menos uma hora da tarde daqui. Porque eu entro uma hora, né? Mas só que aí eu consigo dar umas... Umas bugadinhas. E aí uma hora eu chego lá. Uma e meia mais ou menos eu chego lá. E não tem nada de comida, gente. Eu vou ter que preparar aqui correndo um arroz. E fritar uma carne que eu trouxe. Aí eu vou guardar na geladeira só as coisas que eu... Que, obviamente, se eu deixar fora da geladeira vão estragar, né? Principalmente polpa de fruta que eu trouxe também dessa vez. E à noite eu arrumo o resto. Tá, minha gente? Deixa eu ajeitar tudo aqui. Hum, fala. Oi. Tá bem? A gente... Tá tão de coisa que a gente trouxe. E o que é isso que tá comendo? É o que é isso? Urso. Urso? Tá comendo um urso? Urso de doce. Minha nossa. Tá de verdade. É de... É de doce. É de doce. Tá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa carne que eu vou guardar no congelador. Foi o Dudu que pediu. Ele gosta muito de carne moída. Aquela que a gente faz o refogadozinho. Ele gosta bastante. E aí agora a gente vai almoçar. Vai pro trabalho. O Dudu vai pra escola. E de noite a gente volta. Pra dar uma organizada nisso aqui. Se o vídeo não ficar muito grande. Quer se ficar muito grande. Aí eu fecho esse daqui. E começa um novo vídeo. Um novo vídeo. Tá bom minha gente? Deixa eu almoçar aqui que eu tô com fome já. Tchau. 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 Tchau.